Música 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 Amém. 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 o que você disse, você pediu. Enquanto, você pediu, vampira, você pediu, viva, viva, você pediu, viva, você pediu, você pediu. Eu pedi de viva. Eu pedi de viva que vocêком wordes que nós fazemos. É o que você paga a gente, é o que você paga a gente, é o que você vai passar? Obrigado. a fiché, quando tu puoi aboce e abala, itilia layo, eba yupe a uen, nyo yu sorri e to, eba mi invita uen rei, eba mi shiare, e lai ke e kwa me isi, lo e to lo ne ajo badua ra waani, e yabba lai na ajo sorri e to lo ne, eba a kwa fidi lenka, eba a kwa fidi lenka, eba upepe mi fiwi, iwa jiwa ena lo ni beda gi a gwasale lo ne au au, iba jiwa ena la la fi la baba si kwa di a be o si munga da ni na no, eba fojo po jo, mi, otolo jo, 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 otolo a sha, otolo a sha, otolo a otolo a sha, w kho toko jo, otolo jo, otolo onere beg Bienbe, ghei ghei yabba da ni ya li, onomu oba hatο animani nyo Oori et otolo ni zero, ege ajo COMMenting a mobo Tara, dia woelee, de woelé, de woelē na ajo fur äh garbi, ikan lor ni mombana Amém. 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 álcool de nao no litoral o futebol do bora do que o outro jó em poder ao Amém. e aدي o Senhor e a lieber não partiu. Quando a pessoa procura, ele diz assim, se não forneça, não forneçausta. Ele diz assim, mas de volta, ele diz assim, ele diz assim, seja mais muito chamado. Ele diz assim, se você se forneça, ele diz assim, o dia que a gente se faz a quebra. O dia que a gente começa a se abrir? Então você pode se ver se herrickir, ou não não se quiser. Sobre isso, agora o dia de Deus, quando eu tenho que ter nós, a gente se alongar, porque eu não poderia levar ele? Quando você não dá aquele que isso, porque a gente vai levar ele, lá você não pode levar ele? Então você vai levar ele mesmo, quando eu falo a sua palavra. Ele, é xe, tu já vipé, 800 milhões, é vô, ficou, que, ó, si, jô, quó, te, que, ó, si, jô,ďa, lá, si, só vipé, kim,i, e, dapuê, jê, pâ, jê, jê, wô, a, enyong, me, enyong, a, wam, a, dama, alang, gê, dava, tão, nino, mupache, alang, dava, oxi, nino, mupache, wipô, ndre, yê, la, wona, rá, bá, ya, bá,se, ti, delo, mini, mê, kote, lo, mini, dôgi, O que você quer dizer? Outro Eu digo que você está falando do Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil..... Você está falando do Brasil, o Brasil, o Brasil... a de sa mokin a cabo solita so one of the door when you want to see what they lost you know get medici bernie final place it is a lion and show working a cabo solita so money bilatero is the best food to see you the presenter action show working on a larry cadre on the smd a show in a ryania this a 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